Pior vício Como é que eu vou seguir em frente se amanhã minha mente vai tropeçar na gente Sei que aonde quer que eu vá, saudade vai tá lá Do meu copo seco, nas bitucas de cigarro, na minha playlist e nos remédios controlados E aonde quer que eu vá, a droga da saudade também vai tá lá Vem, 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 vem Eu posso parar de beber, de fumar, dormir mais cedo, abandonar os rolês O pior vício eu não consigo largar, porque quem fode com a minha vida é você Eu posso parar de beber, de fumar, dormir mais cedo, abandonar os rolês O pior vício eu não consigo largar, porque quem fode com a minha vida é você No meu copo seco, na bituca de cigarro, nas minhas playlists dos remédios controlados Ou em qualquer lugar, a droga da saudade também vai tá lá Eu posso parar de beber, de fumar, dormir mais cedo, abandonar os rolês O pior vício eu não consigo largar, porque quem fode com a minha vida é você Eu posso parar de beber, de fumar, dormir mais cedo, abandonar os rolês O pior vício eu não consigo largar, porque quem fode com a minha vida é você Mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima Que o pior vício eu não consigo largar, porque quem fode com a minha vida é você Israel e Rodolfo Valeu, pra gente lá Israel e Rodolfo Israel e Rodolfo